O meu grande sonho, que ainda não realizei, é montar uma rapariga vestido, mesmo, como o caralho me foda, com uma peruca, chegar lá e dizer-lhe, estou com um pau forbidável. Aqui é português, português, caralho! E quando estiver já naquela pesca polira, quando eu estiver mesmo, grito-lhe, a minha raça! E vai ela. Isto eu gostava de fazer. Se houver aí alguma rapariga no set que queira experimentar isto comigo, eu vou. Eu adorava experimentar isto.